TROFÉO DA SUPER LIGA TROFÉO DA SUPER LIGA TROFÉO DA SUPER LIGA Os Sultãs podem ficar com essa palhaçada. Prefiro futebol de verdade. E quem vai enfrentar os Sultãs? O primeiro torneio Skyball são os... Superstrikers! Ah... Vocês podem ser os campeões Superstrikers, mas no torneio Skyball eu faço todas as regras. A Superliga é tudo o que importa. Esse Skyball parece legal, mas é só um passatempo do Sheik. Negativo, irmão. O próprio chefão pediu um time titular e jogando no ataque. Imagina só! Que maravilha! Ficar no hotel mais caro do mundo! E o futebol no topo do prédio mais alto do mundo! Ter uma vista épica do deserto através das paredes de vida! E o melhor de tudo, quem escolhe o vencedor é o voto do público. É futebol, irmão. Mas não do jeito que a gente conhece. Pra mim parece mais um reality show. Conseguiu terminar o treino do terceiro dia? É claro que sim. Você não ia me decepcionar, não mesmo. No quarto dia, lembre-se de que você... Conseguimos tirar a sua atenção dessas histórias de autoajuda. O Brock é o maior treinador motivacional do esporte. E falando nisso... Que demais, cara. Eu sinto vertigem só de olhar para cima. Poucas centenas de pessoas vão assistir ao jogo ao vivo. Mas espera-se que a audiência pela TV seja a mesma da final da Superliga. Vamos subir logo. Eu quero ver com o que estamos lidando. Meus queridos Superstrikas, vocês estão prontos para viver experiências imagináveis e jogar de uma maneira totalmente inédita? Vamos sair do vento do deserto. Oh, que maravilha! Uau! O La Mirage, que significa Mirage em francês, conta com o que há de mais caro. Vasos chineses da Dinastia Ming. Ovos Fabergé da Rússia. Bôles de Chet-Lan, de... Chet-Lan, eu acho. Não poupamos gastos. É. E os gastos também vão ser altos na loja de presentes. E no espírito do La Mirage, uma lembrança do torneio para cada participante. Fala sério! Ovas de futebol, abertas de ouro? Podem pegar. São suas. Ah, bacana. Os times vão passar as próximas 48 horas no La Mirage até o fim do torneio. O que foi que eu disse? Reality show. Preparei uma programação para vocês, mas primeiro vocês devem se instalar. Em que andar será que a gente vai ficar, hein? A vista deve ser espetacular. No prédio mais alto do mundo, o céu é o limite. Hã? Planejamento e coordenação. Seguindo cronograma, Jake. Marketing? A propaganda já está pronta para ir para o ar, Jake. O tempo. Nossos satélites mostram o tempo bom no dia do jogo. E os roteiros? Os roteiros do evento estão dentro do cronograma, Jake. A propósito, você é demais. Segurança? Ninguém vai a lugar algum sem que a gente saiba, Jake. Ótimo. O palco está montado para um evento fantástico. E uma vitória dos Sultans. Nham, 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 nham. Que bela apresentação. Uh, isso é incrível. Uau! Que refeição. Está gostando da comida, Shakespeare? Esses ingredientes vieram... Parece que a refeição dos jogadores dos Sultans é bem leve. O que está realmente acontecendo? Nem treinamos lá em cima ainda e ele está enchendo a gente de comida cara. Nosso chefe foi o segundo colocado no último maestro chefe. Ha, ha, ha. Shakes? Ah, desculpa, Shake. Então, que horas poderemos conhecer a quadra amanhã? Hum, vai ter que perguntar para o dono do hotel. Mas você não é o dono? Sou. Mas isso não seria justo, Sultans. Pergunte ao técnico deles. Você é o técnico deles? Claro, claro. Mas o Shake nunca vai permitir. Mas você é o Shake. Há tantas coisas incríveis para fazer aqui no hotel. Tem um spa sensacional no Itavandar, Lojas no pátio e bingo no quinto andar. Não? Não gosta de bingo? Quero umasinhas de frango. Ai, comi muitasinhas de frango. Quanto dia? Se lembra do lema que aprendemos no primeiro dia? Pedra que roda não cria músculo. Você está se movimentando ou está aí parado com uma caneca de café em uma das mãos e uma porrada já mordida na outra? Vamos agitar! É! Se o Shake não vai dar o que a gente precisa, eu vou treinar aqui dentro mesmo. As pessoas querem puxar você pra baixo? Dizer como você deve viver? Definir onde você pode ou não ir? O que você pode ou não dizer? Eu tenho conselho pra dar. Caramba! Ei! Olha esse barulho aí! Nem é porque eu preciso do meu sono de beleza nem nada. Eu só estou pedindo. Uou! Você acertou o vaso, bicho. Eu só estou tentando treinar. Assista ao jogo! Onde o Sultans vai dar o troco e vencer os Super Strikers, campeões da Super Liga do torneio Sky Ball! Acham que iam esquecer que vencemos de 4 a 1 na última vez? É, mas com esse negócio de votação o jogo muda totalmente. Poxa, Hex, um hotel de luxo não é um lugar adequado pra treinar. Tá bom, capitão. É, pois é. Oi, pessoal. Vocês, por acaso, não estão indo pro campo lá em cima, estão? Não! Ninguém pode ir pra lá! Então, estão indo pra onde? Pra baixo. Parece que não é só futebol que eles estão praticando. Típico. Não acredito que você não vai perguntar pra ninguém, Roberto. Não precisamos de ajuda. Vou achar o caminho, Ursula. Você disse isso há 10 minutos atrás. Diário do Capitão. Ano Estelar 2132 e... Jake! Eu percebi... Jake! Venha ver isso. Ele está indo pro telhado, como o senhor disse. Ele é bem insistente, com certeza. Mas, não se preocupe. As devidas medidas já foram tombadas. Bingo! Você sabe se o bingo fica no heliponte? Ah, eu mando vocês pra lá. Esse é mesmo um lugar incrível pra jogar futebol. Ninguém disse que eu não posso treinar aqui. Oh, oi! Hã! A5. Ah, uau! Aqui as condições são... Inacreditáveis! Vou contar pro professor. Uau! Oh, opa Shakespeare, o que está fazendo? Professor, o vento, eu só estava... O Shakespeare ficou furioso Os hóspedes não podem aterrissar porque você está no heliponto E agora você acabou de chutar o seu valioso presente de cima do prédio Espera, como é que... Esquece, você não queria jogar o torneio, idiota Pois bem, você conseguiu Está no banco Shakes no banco? O técnico do Superstrikers chamou o astro atacante de indisciplinado pouco antes da partida contra os Sultans Ele não estava a fim mesmo de jogar? Legal Mas a gente precisa dele no jogo Não esquenta O Shake não tem como parar o rasta, muito menos o resto do time Logo vai começar o torneio que todos estávamos esperando mesmo sem saber Hoje o Sultans vai levar o futebol a outro nível Quatro paredes de vidro colocadas no topo do hotel mais alto do mundo O La Mirage Mantenha seus olhos na tela e os telefones em mãos Pela primeira vez na história, o vencedor de um jogo de futebol será decidido via mensagem de texto Ei Estão roubando meu estilo? Não há nada nas regras que impeçam o uso de óculos Ah sim, porque não há nenhuma regra Apenas votos E agora, com seu velho uniforme rubro branco, os ultrapassados vencedores da Superliga Os Superstrikers Caramba, quem escreveu isso? E com seu verde glorioso, eles, os donos da casa, os próximos campeões da Superliga E Superfavoritos para o jogo de hoje, os nossos queridos Sultans Treinamos isso milhares de vezes, temos um plano, certo? Claro que temos, então, arrasem! Começou! Todo mundo está bem animado com essa nova forma de jogar Bom, nem todo mundo Acredita que o Shakes está no banco? Talvez ele ainda possa ajudar Depende, ele pode votar? Hã? 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 Olha! Nem eu votaria nos Superstrikers nesse momento Eu não estou acostumado a marcar uma parede E eu não curto me sentir tão pra baixo Como os Sultans podem estar jogando melhor que nós? Uou, 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 uou As unhas de grana Está no banco Eu, eu estava certo O Shake armou pra cima da gente Aposto que os Sultans ficaram em um dos últimos andares E eles treinaram aqui em cima Ele deixou que eu fosse descoberto pra eu não jogar O que mais será que ele armou pra gente? O Rasta saberá o que fazer A altitude está agindo contra nós Temos que usar a parede também É isso Vamos usar a parede para que eles não possam acompanhar o ritmo Parece um jogo de pinball gigante Os resultados estão aparecendo Cuidado, Sultans Vamos lá, pessoal A gente vai conseguir Seja muito bem-vindo à festa, Shakes Tem menos de um minuto Ótimo trabalho Vamos nos preparar Mudar para a infravermelha Olha só como uso essas paredes Fenomenal Por isso eles são os campeões da superfície Eles aprendem tão rápido, Matthew Os adversários não conseguem acompanhar É isso aí Vamos lá Os visores Tá bom Então não estavam roubando meu estilo, né? O Shake está mesmo armando pra nós Chegou a hora de você entrar Tudo bem? James Isso, 175 Estamos empatados Falta um número O que estão procurando agora? Nós não encontramos o bingo Por isso inventamos nosso jogo O bingo do elevador Passamos o dia inteiro no elevador E usamos o andar que a pessoa escolha pra jogar Eu vou pela escada 78 78 78 Ei, onde estão os caras de vermelho? Agora eu é o matador contra o resto do mundo Parece um pouco injusto, não é? Olha o contrato Não podemos falar nada negativo sobre os soldados, o Sheik ou o La Mirage Eu sinto falta da Superliga Ei, que falta de respeito Isso é futebol, não é um circo Olha, eles estão conseguindo fotos, Matt Fim do primeiro tempo O que mais os Superstrikers podem fazer nesse intervalo, além de tirar a areia dos olhos? Pode colocar na conta do meu quarto Vamos lá, vamos lá Você vai pagar as férias Sheiks? Do Superstrikers? Eu Eu sou um grande fã, Sheiks É sério Eu tenho todos os DVDs com todas as partidas do Superstrikers Valeu Talvez você me conheça Claro Brock Hockenhauer Como é? Brock Hockenhauer Treinador motivacional em guru para toda a vida Também sou um grande fã seu É sério? E será que não precisa dos conselhos do Brock lá em cima? Uhala! Olhos loucos, garras de chique Ah, não, obrigado Isso tem mais poeira que minha coleção de LPs, bicho Ah, o que é isso? Não está tão ruim assim Me substitua, me substitua Não dá Nosso único reserva desapareceu Estávamos conseguindo derrotá-los nesse estilo de jogo Mas assim, sem conseguir enxergar O Sheiks disse que o Sheiks está tramando alguma coisa Eu deveria ter imaginado que seria algo desse tipo Nada que alguns visores não resolvam Ah, bem-vindo, Sheiks Peggs Professor, escuta Eu estraguei tudo e... Fique com um pra você A votação está toda a favor dos Sultãs Graças ao seu desempenho desde o início da tempestade de Eranha Parece que os Superstrikers voltaram preparados para essas condições Será que eles estão preparados o suficiente? Belo visual, muchacho Mas não se apegue a ele É marca registrada Os Superstrikers estão se encontrando em campo Mas ainda existe um obstáculo Como vão aumentar o número de votos a seu favor? Pronto Agora está nas mãos do resto do mundo Eu acho Parece que chegamos a um impasse... O tempo está acabando E os votos não são suficientes para os Superstrikers Será que ainda é possível aumentar sua votação? Ah, queria ter tido tempo de treinar aqui em cima Manda a bola pra mim Acho que posso fazer uma coisa pra bombar essa votação Não importa o que eles façam agora, Mac É tarde demais Olhe só, Breton Olhe só, Breton Olhe só, Breton Eu não acho que isso vai ajudar na votação dos Superstrikers É bem improvável, Mac Mac? Mac? Ela está louvando Será que você consegue? É claro que sim Contra todas as probabilidades, o Shanks conseguiu Contra as probabilidades e contra o vento, Mac O Shanks acabou de mostrar como se joga com quatro paredes Essa foi a melhor jogada que eu já vi na vida Tirando as minhas jogadas, é claro Quantas bolas você chutou pra fora pra aperfeiçoar essa jogada, rapaz? Bom, na verdade foi uma só Mas foi uma bola bem cara Muito impressionante, Superstrikers Mas o tempo acabou E os Sultãs ganhou o número de votos O jogo acabou, mas a votação continua Mas... mas... Então, quais são os regros mesmo? Oh, não há regra nenhuma É isso aí Os Superstrikers venceram o primeiro torneio Skyfall Foi ótimo Um jogo incrível Vamos repetir na próxima temporada Fantástico Não mexa com os meus rapazes, sacou? Senão sempre vai perder Ah, certo Acho que é hora de voltar pra minha prancheta de ouro cravejada de diamantes Alguém traga a prancheta cravejada? Ah, ah, ah Grrr, ah Tchau, tchau. Na cama, agora! Tchau, tchau. E da dedicação do Nakama. A Superliga é tão boa. O que será que o Uragiri está aprontando? Ele sempre está. Uragiri já usou táticas desleais no passado. Mas desta vez, ele tem uma coisa muito mais perigosa. A defesa perfeita. Queijos, mentiras e videotape. Versão brasileira DPN Santos. Disciplina, devoção, dedicação. Ei, cabelo com frizz. Professor, eu detesto treinar na chuva. Quando é que vamos treinar de verdade? É, os Superstrikas jogam com talento e estilo. Não desta vez. A única maneira de derrotar o Nakama é nos igualando a eles na disciplina. O que significa? Treinar em formação, comer em formação e relaxar em formação. Vamos para a esquerda. Não, não, não. Vá para a direita. Vá para a direita. E não esqueçam de se divertir em formação, tá, pessoal? Onde vocês acham que vão? Tem um super shopping center subterrâneo bem abaixo da gente. Com as melhores lojas. Uma galeria de três andares. E o mais importante, o melhor salão de cabeleireiros do mundo. Droga, essa chuva está acabando com o meu estilo. Vocês vão. É voltar para os seus quartos agora. O quê? Mas eu prometi levar um presente de Tóquio para minha tia. Acham que o Uragiri deixe os jogadores saírem na véspera de um jogo? Mas dá um beijo. Eu sei que é difícil, galera. Mas precisamos confiar no professor. Ele está focado em derrotar o Nakama. O Rasta está certo, gente. O professor está totalmente focado no Nakama. E acho que até demais. Isso, isso. Perfeito. Sensei! O quê? Miko, não apareça assim do nada. Mas o que você está fazendo? Sabe que eu quero derrotar os Super Strikers com meu próprio esforço e apenas com o meu esforço. Desta vez, não preciso trapacear. Nossa defesa é intransponível. Então, o que está fazendo? Escrevendo uma carta para o professor. Caro professor, o segundo lugar não é tão ruim, a não ser que haja apenas duas equipes. Você é péssimo. Assinado, Uragiri. E aí, o que achou? Sensei, não subestime os Super Strikers. Eles são adversários bem fortes. Eles não têm disciplina para passar a nossa defesa. Por isso, preciso encontrar outras maneiras de me ocupar. Ou você prefere que eu trace algum plano maligno? Não, não. Isso é um pouco melhor, eu estou achando. Agora, se me der licença, eu tenho algo bem mais importante para fazer. Estou planejando uma grande surpresa para o professor. Tia Rilda, por favor, me perdoem. Você vai ver só, Uragiri. Quem está aí? Aonde vocês estão indo? Nós somos sonâmbulos. É verdade. Tá bom, você pegou a gente. Mas é que eu preciso de uma folga desse treinamento. Comer informação, dormir informação. É muita informação em formação. Olha, a gente só vai ficar uma horinha no shopping. Qual é o problema, hein? Desculpa, gente, mas precisamos ficar em formação. Então, eu vou ter que ir com vocês. A surpresa perfeita para o professor. Um troféu em forma de privada para quando vencermos os Strikers. Ou não? É, eu consegui amar a legada. Se eles me virem, vai estragar a surpresa. Oh, uau. Esse lugar é sensacional. Sensacional mesmo? É o meu cabelo. Olha só, aquela máscara ali é a cara do Uragiri. Ela é tão feia quanto ele. A minha tia vai adorar. Não acha que ela já tem muitos presentes? Não. Tudo que eu comprei foi esse queijo inflável, os joguinhos, o mapa do shopping e esses óculos escuros que tem câmera. Oh, e esses cadastros luminosos para mim. Essas são as coisas mais inúteis que eu já vi. Não, não são. Shhh. Falem mais baixo. Não queremos que ninguém nos reconheça. É. Se o professor descobrir que saímos, estamos mortos. Oh, ela foi vendida. Demorrei e perdi a chance. Eu vou mostrar o que acontece quando alguém tira sarro do Uragiri. Ei, olha ali, gente. São os Superstrikers. Cadê? Será que são eles? São eles? E agora? Vamos ver. O mapa do shopping diz que essa porta nos leva a ter superfície. Tem certeza? É isso ou vamos enfrentar o professor quando ele abrir os jornais amanhã? E eu achando que o troféu de privada ia deixar o professor furioso. Espere até ele saber disso. Para trás! Saiam daqui! Isso, é isso. Perfeito. Talvez eu precise de uma pausa. Hum. Ai. Uau! Que lugar é esse? Para! Isso é loucura! Calma! Isso me deu uma ótima ideia. Este vai ser o melhor vídeo de férias do mundo. Onde a gente está? Klaus, me dá um mapa. Ah? Isso não é um mapa. Isso é um serpente de escadas. Eles são muito parecidos. Cara! O jogo faz mais sentido que esse mapa. Eu só queria que meu cabelo estivesse bonito para o jogo. Agora a gente pode nem jogar. Ah? Devemos ter ouvido o professor. Já ouviu ratos de choque? Mas isso é ridículo! Eu acho que eu também preciso dormir. Eu acho que eu também preciso dormir. A Tia Hilda nunca vai ver os seus presentes. Klaus! É isso! O queijo inflável! É só puxar a conta e... Por que eu vou escolher o queijo suíço? Segura! Coitado do Klaus! Eu só estou vendo esses cadastros idiotas! É o matador! Ele está de tênis! E aí, Klaus, parece que todo esse lixo que você comprou não foi tão inútil. Nós conseguimos! Mas não fomos os únicos. Ratos de escoto. Eu odeio ratos de escoto. Fica frio. Eles não vão incomodar. A menos que a gente dê um motivo. Mas para trás! Esse é o queijo da Tia Hilda! Aqui! Klaus, leve esse queijo! Não! Ele é da Tia Hilda! Na próxima vez que o professor der um toque de recolher, me lembre de obedecê-lo. O shopping está perigoso demais ultimamente. Estou tão cansado. Pelo menos ninguém percebeu que a gente saiu. E eu quero que isso continue assim. Ei! O vídeo que eu filmei! A única prova do nosso pequeno passeio no shopping. Para com isso. Se a gente não dormir agora, o Nakama vai acabar com o time. E o professor vai acabar com a gente. Dormir! Bom dia, Superstrikas! Hora de mostrar ao Nakama o que sabem fazer. Ah, não! Núveis negras cobrem o estádio Gachucu. Uma chuva épica para um jogo de futebol igualmente épico. A defesa do Nakama está mais fechada que um vidro de azeitona. Mas se tem um time capaz de abri-la, é o Superstrikas. Ah, mas os homens de vermelho precisam estar no auge da sua forma para vencer. O professor os escalou mesmo depois de desobedecerem suas ordens. Que tou indisciplinado. A menos que ele não saiba. Oh, Tóquio é uma cidade cara a Superstrikas. E esse passeio no shopping vai custar bem caro. E começa o jogo! Nossa, alguém devia avisar o Sheik's e ele, matador. Passa a bola, cara! O que você está tramando, Uragiri? Por que você não abre a mensagem e descobre, hein? Deixa pra lá. Eu não vou cair nos seus truques. Mas seus jogadores estão... Cala a boca! A única coisa que me interessa é furar a sua defesa. O Nakama tem a passe de pão. Os Superstrikas recuperam. O Nakama volta a ficar com a bola. E os Superstrikas devolvem o favor. Nakama? Superstrikas! Nakama! Superstrikas! Parece que estamos comentando um jogo de tênis pra idade. Por que já estão tão cansados? Eles fizeram muitas atividades extracurriculares. O que você sabe? Apenas o que eu vi na mensagem. Por que você mesmo não olha, professor? Não, de jeito nenhum. Até agora o jogo está bem disputado. Mas o Nakama está começando a se sobressair. E os homens de frente do Superstrikas estão ajudando. Eles tinham que recuar para a defesa. Principalmente contra um time organizado como o Nakama. Olha só o espaço que eles têm para atacar. Que bela jogada! Ai, caramba! O grande bom desafia as leis da gravidade e mantém o jogo empatado. O Nakama está bem melhor que a gente. E a culpa é toda minha. Os Superstrikas estão tentando se igualar ao Nakama, mas não está funcionando. Se o ataque não ajudar a defesa, os homens do professor serão derrotados com certeza. Shakes! El Matador! Chaos! Vocês não ouviram uma palavra do que eu disse no treino? Cadê a disciplina? Os Superstrikas estão sendo destruídos em campo. E eles estavam aproveitando na noite passada. Está falando do que, Urakiri? Primeiro você checa a mensagem, depois a gente conversa. Como eu vi os seus jogadores fazendo. Eu sou bom. Quer fazer o quê? Se as coisas continuarem assim, nós vamos perder feio. Bem feio. Mas o professor está agindo como doido. Quem sabe o que ele vai fazer se descobrir? Desculpa, gente. Mas eu tenho que contar. O jogo depende disso. Professor! O que foi, Shakes? Olha, eu preciso dizer que... Você está muito bonito. Esse terno é novo? Você cortou o cabelo? Não, não é nada disso. É que eu... Como é maravilhoso fazer parte de um time como o Superstrikas. Isso me deixa tão orgulhoso. Não! Orem! Sentados! Fiquem quietos! Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E eu sei que a culpa é toda... Minha! O quê? Foi por pouco. Desembocha, Shakes. O Klauso é o matador e eu estamos cansados demais para continuar. É que nós passamos a noite fora. Bom, isso explica o comportamento do Urakiri. Antes de um grande jogo, no que vocês estavam pensando? Isso não é bacana, bicho. Mas a culpa não foi nossa. É mesmo. A gente só ia ficar lá uma horinha. Mas fomos perseguidos por fãs enlouquecidos e acabamos em um desses túneis subterrâneos. Descemos um rio no queijo inflável. E fomos atacados por ratos de esgoto. Ah, essa é a pior desculpa que eu já ouvi. É isso aí. Quase tão ruim quanto o desempenho de vocês. Muito engraçado, pessoal. Eu tenho uma prova. O quê? Tenho que levar algo para a minha tia. Ah, meu pão brincadeiro! Sabem de uma coisa? Eles falaram a verdade. O que fizeram foi inconsequente, irresponsável e totalmente antiprofissional. E além disso, é minha culpa. Eu estava tão concentrado na estratégia do Urakiri que não consegui ver que o jogo defensivo não é o estilo dos Super Strikas. Se eu tivesse confiado no nosso estilo de jogar no ataque, vocês não fariam isso. O que precisamos agora é nos concentrar em vencer esse jogo, certo, professor? É, isso mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos sair daqui e vencer esse jogo do jeito dos Super Strikas. E o grande Moe acaba com outro ataque do Nakama. O goleiro dos Super Strikas está mantendo sozinho o time no jogo. Professor, eu comprei um presente para você no shopping. E você sabe quem foi que eu vi lá? Vamos, é a nossa chance de consertar as coisas. Agora sim, parece o Super Strikas. Belas troca de passes entre o ataque. Será que agora eles furam a defesa? O Shakes vai chutar! E? Mas a defesa do Nakama não deixa a bola passar. Será que nem os Super Strikas estão à altura da defesa do Nakama? E parece que o professor vai substituir. Não é nenhuma surpresa, Brenda. O Shakes, o Klaus e o Matador não estão num bom dia. Desculpa, professor. Os reservas vão jogar melhor que nós. Entenda, professor. A gente só quer sentar no banco onde está bem cedo. Não vou substituir vocês. Hã? Eu vou precisar de vocês para o meu novo plano de jogo. É estranho. É arriscado. É muito louco. É perfeito. Estamos quase no fim do jogo e o placar ainda está zero a zero. Mas o jogo ainda não acabou, Mac. Os últimos minutos são sempre os mais difíceis. E os Super Strikas iniciam um ataque final. Para mim, parece mais uma jogada ensaiada. O que quer que seja, está funcionando. Parece que o Nakama não sabe como se defender dessas jogadas bizarras. Seus grandes idiotas! Cadê a famosa disciplina do Nakama, Uragiri? Não consigo mais por muito tempo. Então, vamos terminar agora. Não consigo. Estou cansado demais. Mas eu tenho toda a energia do mundo. Que colasso! Eu não entendo como você furou minha defesa. É uma técnica nova. Você não deve conhecer. Ela é bem... Subterrânea. Ai, como eu estou cansado. Muito bem, rapazes. Eu estou orgulhoso. Relaxem e aproveitem. Mas não exagerem. Tarde demais. Fala sério. Eu nunca mais vou conseguir tirar isso do meu cabelo. O monte Kim continua expelindo cinzas vulcânicas na atmosfera e todos os voos foram cancelados. Fãs de todo mundo tentam encontrar um jeito de comparecer ao grande clássico, Superstrikers contra Invisible United. Não são só os fãs. Vulcão, idiota. Será que ele não sabe que eu só viajo em jatinho? A gente vai levar anos para chegar lá de trem. É por isso que eu só viajo com o livro de mistérios do inspetor Von Spector. Este aqui se chama o mistério do trem desaparecido. É sobre um trem misterioso que... Desaparece? Tá bom. Fala sério, Shakes. Vamos precisar mais do que isso para derrotar o Invencível e o United. Pode crer, bicho. Por que você não tenta aquela sua nova jogada, hein? Ah, com efeito? Não, não está pronto ainda. Ah, que isso, cara. Deixa a gente ver. Tá bom. Mas não digam que eu não avisei. Aí, quer saber? Devia ter avisado o zelador. Pena que não vai conseguir aperfeiçoar essa jogada antes do jogo. Não tenho tanta certeza. Vamos, nosso trem chegou. Nossa, o que é isso? Você te ouve? Eu não acredito. Eu retiro o que eu disse. Eu queria até que as erupções vulcânicas fossem mais frequentes. E essa nem é a melhor parte. O vagão de treinamento. Versão brasileira DPN Santos. Oh, que maravilha! Essa é a última invenção do instrutor. Nossa, que incrível! Vagão de treino. Ah, mas a gente não ia treinar no trem? El Matador, o trem vai levar o vagão. E esse vagão vai no trem com a gente? Oh, o vagão é acoplado no trem e vai junto. É um vagão de verdade. Eu não entendo. Oh, uau! É igualzinho ao trem do inspetor Von Spector do mistério do trem desaparecido. Comigo, Klaus von Klingelhoffel do caso, nenhum mistério fica sem solução. É, com exceção do mistério de como se pronuncia o seu sobrenome. Analisei todas as estatísticas. Passos, chutes a gol, posse de bola. Nós e o Invincivil United estamos empatados em quase tudo. É por isso que precisamos ter algo especial na manga para esse clássico. A bola com efeito. Exatamente. Uau! Nem parece que estamos andando. Como funciona? Ah, sabia que você ia perguntar. Ativando o vídeo explicativo. É muito, muito simples, sabe? A estrutura é composta por vários tubos de aço suspensos em um líquido com a mesma densidade do líquido que percorre seu interior. Ele flutua, cria um efeito de inércia e contrabalanceia qualquer força que haja sobre a estrutura. Eu queria saber do treino, professor. Oh, tem razão. Ativar programa de treino. Vai em frente. Pode tentar. O clássico é em três dias. A bola com efeito tem que estar pronta e assim teremos uma vantagem sobre o United. Um dia inteiro de investigações e eu ainda não encontrei nenhum mistério. É mesmo. E o Mordomo disse que se entrar de novo no quarto dele, ele te joga pela janela. Nos livros do Inspetor Von Spector, o Mordomo é sempre o culpado. Eu sei que foi gay. Ele fez o quê, cara? Isso ainda vou descobrir. O que você está fazendo aqui? Relaxa, irmãozinho. Ele só veio trazer a comida. Esse carro está apontando alguma coisa. Meu bife. Finalmente um mistério. E aí, Chase. Como é que vai o treino? Bem cansativo. E o resto da galera? Preciso dar atenção de todos, por favor. O bife suculento e delicioso foi roubado neste mesmo trem. E um de vocês é o culpado. Eu não vou mencionar nenhum nome. Apenas a profissão. Mordomo. Ah! Para com isso. Desculpa aí, meu gente. Ele tem uma imaginação fértil. É, e uma cabeça desmiolada. Por que eu perguntei? Mantenha o foco na bola com efeito, cara. O Invencível United vai dar uma canseira na gente. É, mas enquanto eles viajam, eu treino. E isso vai nos dar uma vantagem. Ah... O que é isso? O que você está fazendo aqui? Acha que é o único que não pode voar por causa das cinzas? Mas se eu soubesse que estarei aqui, eu iria a pé. Já vi tudo. Olha, eu tenho mais o que fazer, tá? Eu tô vendo. O que é que tem naquele vagão, hein? Por que você quer saber? Fala! Não. Mas por quê? Se pedir por favor, eu penso no seu caso. Ah, tá. Por favor. Não. Que tal uma aposta? Vamos até o vagão restaurante. E quem fizer o gol é o vencedor. Tá com medo, é? E eu achando que teria que esperar até o jogo pra acabar com você. Você é quem vai ficar arrasado quando perder. Jogada brilhante do Scarra! É bom se concentrar mais na bola e não nesses comentários idiotas. Peguei você, perdedor. Desculpa. Vai lamentar mesmo! Ah! 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 Parece que o trem está do meu lado! O lado do vencedor! Ah! 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 Surpresa! Jenga! Gol! O Scarra vence! Você roubou! Eu falei que ia jogar, mas não falei que ia ser sócio. Nossa, que legal! Nada mal pra um time de segunda divisão como Super Strikers. O que fazem aqui? Oh! Olha só isso! Já viu tudo. Agora sai, tá? Ah, tá bom, tá bom. Obrigado pelo passeio. Eu já vi tudo o que eu precisava. Vamos. Segundo dia. Bola com efeito. Aqui vamos nós! E aí! É melhor comer isso aqui antes que o muralha veja. Como está indo a bola com o efeito? Pronta pra ação. O Scarra pode ter visto o vagão de treino, mas não faz ideia do que terá que enfrentar. Peraí, do que você está falando? O Scarra fez uma aposta, e aí... Espera um pouco. Você está dizendo que o Scarra está nesse treino? Peraí, você não viu o Jingan nem o Scarra? Mas é fácil reconhecê-los. Hum... Onde quer que esses caras estejam, sempre tem confusão. Esqueça isso! Estamos ficando pra trás. Isso não é nada bom. E vai ficar ainda pior, cara. Essa coisa deve ter algum sistema de emergência. Shanks, me passa uma bola. Eu tive uma ideia. Essa não é a melhor hora pra treinar, capitão. O treino acabou, irmãozinho. Hora de botar em ação a bola com o efeito, Shanks. Acho que isso significa que você aperfeiçoou a bola com o efeito. É isso aí! Scarra, vamos pegar vocês! Acharam ele? Não. Nada. Eu não entendo. Ele tem que estar em algum lugar. Deixa eu ver se eu saquei esse lance. Vocês estão dizendo que o Invencível United entrou aqui sem ninguém perceber, tentou abandonar vocês no meio do nada e desapareceu de um trem em movimento? É. Eu acho que vocês passaram muito tempo com o Lars. Não se preocupe. O mistério não deixará de ser resolvido. Com licença, saiam do caminho. O inspetor Von Klinkerhofen está passando. Desculpe o atraso. Tive que pegar o meu bigode. Continue. Eu sei que parece estranho, mas quem mais ia me largar no meio do nada antes de um grande jogo? O mistério do trem desaparecido está acontecendo. Então, usando a minha grande capacidade lógica, posso afirmar que só há uma pessoa capaz de cometer um crime desses. Ah, eu não acredito nisso. Chex, primeiro eliminamos o impossível. É, que nem o Scar assumindo de um trem em movimento. E o que sobrar, mesmo sendo improvável, tem que ser a verdade. Será que dá pra falar direito? A culpa é do mordom. Você de novo? Eu já disse que não peguei o seu bife. A questão agora não é mais um bife, mas sem... Aquilo. O pino que prendi o vagão. Eu não faço ideia de como ele veio. Chega, mordomo. O próximo bife que vai servir será na prisão. É dia de clássico e como todos os voos foram cancelados, os times tiveram que encontrar um outro jeito de chegar a tempo. Os Stryker estão chegando. Ah, estão aí. Foi o meu maior caso. Foi o seu único caso. É, e que ainda não foi resolvido. É dia de jogo, hein, Stryker? Você acha que a falta de preparação das equipes vai afetar seu desempenho? Eu não sei se esse clássico vai ter o mesmo nível alto de sempre. Ih, rola a bola no estádio. Parece que estávamos errados, Brenda. Nem o Sheikis, nem o Scarra parecem ferrojados mesmo após suas longas viagens. Na verdade, eles parecem estar no auge de suas formas. Vai ser necessário uma jogada de gênio para desequilibrar a partida. Você tentou me deixar no meio do nada. Isso é baixo demais até para você, Scarra. Você não leu os jornais, Sheikis? Foi o morto. Você pode ter enganado os outros, mas eu sei que foi você. Então pronto. Eu não preciso. O seu plano falhou. A bola com efeito está terminada. Isso eu posso provar. Espero. É isso aí! Que golaço do Sheikis! Foi só o primeiro, Scarra. Uh, que medo. Eu estou tremendo todinho. É, eu sei. Foi por isso que você tentou me impedir de chegar no jogo. Por favor. Nem sabia que você estava dentro do vagão de trem. Então você estava mesmo no trem. Desculpe, Sheikis. Mas você estava certo o tempo todo. Ah, tudo bem. Eu aposto que até mesmo o inspetor comete alguns erros. O plano do Scarra falhou e estamos na frente. É isso que importa. As coisas não são tão simples. Como assim? O Scarra admitiu que não sabia que você estava no vagão do trem, ou? Então o plano não era impedir você de chegar ao jogo. Mas o que é que ele queria, então? Então essa? O Invencível United parece determinado a conseguir um empate. Saiam do meu caminho! É, mas depois daquele gol maravilhoso do Sheikis fica bem difícil pra eles. Bola com efeito! O que? Eita, laço! É preciso mais que uma jogada nova pra vencer o jogo. Essa! Essa é a minha jogada! Ah! O plano não era me deixar lá, mas sim roubar a bola com efeito pra ele. Ele pode ter soltado o vagão, mas como conseguiu aprender a bola com efeito e chegar a tempo de jogar? Parece que a temporada vai sair dos trilhos pro seu time. Um trilho elaborado, um bom álibi e um ótimo jogo de palavras. Esse carro é bom. Após assumir a liderança, o Invencível United faz sua primeira substituição. Klaus, teve um desvio no trilho logo depois que o trem passou por ali. Mas por quê? Porque o Invencível United tinha outro trem esperando pra pegá-los e trazê-los pro jogo. Mas é claro! Isso também explica como Scarra sumiu do trem. Ele fugiu no próprio vagão de treino. O Rasta e eu estivemos bem perto de pegá-lo em flagrante. O Shanks estava certo o tempo todo. O Scarra estava por trás do rumo do trem. Desculpa a gente ter duvidado de você, bicho. É, mas se continuar marcando gols como esse, nem vou ligar porque você acredita. Já resolvemos o crime. Agora vamos punir o United. Não! É impressionante como o Shanks e o Scarra são parecidos e estão usando a mesma jogada. Será que esqueceram as diferenças e estão treinando juntos? Não! Não, não. Eles mal conseguem ficar perto um do outro em campo. É a última chance! Será que os Superstrakas vão conseguir vencer? Pena que o Scarra pegou o Shanks antes. É difícil. Está longe demais para dar um chute a gol, mesmo com essa nova habilidade do Shanks. Um empate é ótimo para o United. E é isso aí. Ainda tem algo que eu não entendo, Scarra. Como você colocou o pino do vagão no quarto do Mordomo se não estava mais no trem? É fácil se você tem habilidade. Eu estava indo embora quando tive uma ideia brilhante. Esse efetive de meia tigela estava tão determinado a acusar o Mordomo de alguma coisa. E você plantou a prova que ele precisava. Com o suspeito dentro do trem, o caso seria encerrado. Foi muito esperto, Scarra. Mas eu vou derrotar você. Por favor. O tempo acabou. Vão ter que dividir os pontos com a gente. Como teve que dividir a bola com a bola. Está certo. O pino era a última peça que faltava. Mas não ajudem nada a mudar o jogo em nosso favor. Pino. Balanço. Fantástico. Outra jogada novinha em bolha do Chats. O Scarra roubou sua jogada, mas nunca sua criatividade. É, estar preparado ajuda. Mas às vezes é melhor viver o momento. E como você inventou essa jogada nova? Ah, esse é um mistério que eu vou guardar para mim. Eu não quero dar mais nenhum crédito para o Scarra. Falando em mistérios, cadê o Klaus? Beleza. Está vazio. Vamos sumir com isso antes que peguem a gente. Mas é tão incrível. Nem parece que nós estamos nos movendo. Nós não estamos, idiota. Nós estamos no pátio. É incrível, sim. Poderíamos estar a 150 quilômetros por hora. E não sentiríamos nada. Finalmente, o mistério do trem chega ao fim. Com os dois culpados a bordo. Muito obrigado pela ajuda, inspetor Von... Ah... Klaus está bom. Há uma cela na prisão esperando por esses dois. Quer dizer, assim que libertarmos o mordom. Oh, é... Dê a ele minhas desculpas. Não se preocupe. Nós também achamos que foi ele. É. Nos livros do inspetor Von Spector, o mordom é sempre o culpado. Sempre o culpado. Espera, vocês conhecem o inspetor Von Spector? Você está brincando? Foi por causa dele que eu resolvi virar agente. É, eu também. Fala sério. Nós temos um pôster dele na sede da nossa agência. É, somos grandes fãs. Então, vocês conhecem a canção tema do inspetor? Se conhecemos... O inspetor Von Spector, ele sempre se sacode. Tem estilo e tem classe. E um belo de um bigode. Voltam dez minutos para o fim do jogo. Se os Superstrikas mantiverem o placar, seu lugar no final da Superliga está garantido. Mas o Invencível United ainda tem que suar para conseguir o lugar na final. Vai logo, cara! O tempo está passando! Vai, Rasta Mágico! Ataca, ataca, ataca! É, mas que papo é esse? Só precisamos de um empate. Mas o Rasta Mágico é o capitão do meu time fantasia, Paulo. Se ele marca um gol, eu fico em primeiro na Liga Fantasia. Tá, mas se ele segurar a bola, os Strikas ficam em primeiro na Liga de Verdade. Nós temos o dia todo, cabeção! Ele empurrou um jogador do próprio time! Nunca vi essa técnica antes, para ainda... Essa é uma oportunidade real para o Invencível... Scarra! Eu estou livre! Mas o Scarra perde a chance! Scarra, seu idiota! Eles estavam livres! O que você vai fazer agora, Vince? O que é isso? Já chega, Scarra! Eu vou tirar sua braçadeira de capitão! Um mês antes da final? Fala sério! Nunca vai encontrar alguém para me substituir! Eu já encontrei, Scarra! Eu já encontrei! Strikas! Super! Strikas! O Dia do Duma! Versão Brasileira DPN Santos! Com o Super Strikas jogando bem desse jeito... Dá até uma pena do time que vai enfrentá-los na final! E as coisas não andam boas para os seus rivais locais! Fora de forma, ser um capitão e apenas cinco jogos da final... Quem poderá levar o Invencível United até a linha de chegada? Agora, vamos falar ao vivo com o Vince! Ele já foi chamado de Líder Nato! Um pastor de almas perdidas do futebol! Um homem destinado a unir de verdade este grande clube! Eu vos apresento o Duma! Quem? Muito obrigado, obrigado! Estou orgulhoso de ser o novo capitão do Invencível United! O Invencível United já tem os melhores jogadores da liga! A minha missão é ajudá-los a alcançar a glória que eles merecem! Então, o que vocês me dizem, rapazes prontos para arrasar nesse fim de temporada? A minha missão é ajudá-los! E o Invencível United vai para a grande final! Cuidado, Super Truckers! Eu que marco os gols! Por que ele fica com a glória? Você tem muita sorte, rapazinho! Ah, sem ressentimentos, Uber! Os seus homens jogaram bem! Tá, quer seja! Estou ansioso para ver os Super Strikas acabando com vocês na final! Luba! 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 Não! Ai, ai! Ui! Seu chargadão de duas garras! Seu ovo estúpido! Du! Se sente melhor? Sim! Você se lembra do compromisso dessa noite no Refeb? Sim! Nossa, Refeb! Parece que o Capitão Perfeito tem um probleminha! Isso! Ah! Ai! Eu vou ganhar a Liga Fantasia nesta temporada! Não dá pra acreditar que o Duma é seu capitão! Na realidade, eu torço para o Super Strikas, mas na Liga Fantasia eu só me importo com os pontos! Você é tão rico que chega a doer fisicamente! A fama pesa tanto em seus ombros que você sente dores nas costas! Se sim, você precisa do Refeb! Não, espera um pouco aí! Esse médico é o cara que tá sempre com o Duma! Espera aí, mas por que o Duma precisaria de um médico desse spa? Isso parece um mistério de verdade! Sei muito bem no que você tá pensando, esquece! Você ouviu a propaganda, esse Refeb é só pra ricos e famosos! Bom, eu conheço um cara que é rico e famoso! Não! Não, 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 não! Sai de perto de mim! Isso não! Por favor! Tudo menos isso! As coisas que eu faço pelo futebol! Vamos lá! Logo você vai se sentir outra pessoa! É... Um conto! Ala de reconstrução comportamental Parece sério! Tony, como você se sente ao ver isso? Muito bravo! Traído! Spike! Oi? Você quer Strudel? Quero! Chaza! Ui! Que lugar é esse? Hehe! Quem você é realmente, Duma? Banido pra sempre? Mudança de personalidade completa Alerta! Não expor ao estresse? O Duma é uma bomba relógio! Ai! E essa não é a sala de aromaterapia! Pode parar, Shakes! Escarra! E passa a ficha do Duma! Nem pensar! Agora todo mundo vai saber sobre o Duma! Não antes dele acabar com seu time na final! Se me der a ficha, ele nem chega na final! Por que eu devia confiar em você? Acha que eu vou deixar esse Duma roubar o meu time? Eu sou o Invencível United! Eu não sei! Vocês combinam muito bem! Me dá isso aqui! Deixem-me as faltas de Pan! O ajudem a não ser um completo idiota! O que está aí? Quem está espionando Duma? Eu vou derrubar essa parede! Enquanto eu te encontrar, eu vou te mandar pro espaço! Esse é meu momento de relaxar! O que estão fazendo aqui? Esta é uma área estranha! Eu peguei esse paciente! Fuçando a ficha do Duma! Não, eu não sou paciente! Peguem! Não, eu só estava olhando! Eu só estava... Me soltei! Eu vou acabar com o Duma atrapalhando o meu descanso! Olha só a Brenda! O professor está trazendo reserva super secreto! O Paulo! Oh, Mac! Eu adoro o Paulo! Ele é tão... Por quanto tempo eu dormi? A noite toda! O quê? Peraí! Passou a noite aqui? Hoje é a final da Superliga! Os pontos fantasia são dobrados! Meu time tinha que ficar perfeito! Olha! É o Duma! Isso lembra de que eu preciso decidir se o meu capitão será o Rasta ou o Duma! Esquece isso, garota! O Sheik já está lá há muito tempo! Tenho que ir atrás dele! Mas como vai entrar lá? Eu tenho um plano! Peraí! Peraí! Você vai se tornar uma nova pessoa! Ah, não! Eu gosto de mim assim mesmo! Como se alguém pudesse me ouvir! Pelo contrário! Eu ouço todas as almas perdidas! Você queria destruir todo o esforço que o nosso amigo Duma fez para se curar! Para se curar? Nós temos é que detê-lo antes que ele machuque alguém! Eu trabalhei muito para deixar que você acabe com tudo agora! Olha! Você não pode me deixar aqui! Eu nem sonharia com isso! Agora, que personalidade você gostaria? Super-herói? Apresentador de TV? Ou entusiasta da dança? Dança? Mas que tipo de maluco você é? Já sei! Que tal uma mistura de tudo isso? D-Fab? Ah-ah! Não queremos que reverta o tratamento agora! Afinal de contas, a nossa diversão está apenas começando! Bem-vindo ao Refab! Você vai se tornar uma nova pessoa! A final da Superliga contagiou todo mundo, assim como a Dumanía! Eu entendo, Lutipo! O cara é realmente uma letra! O time ama seu capitão, assim como os fãs! Agora, entrem em campo e lembrem-se! Não importa o que aconteça, eu já estou orgulhoso de todos vocês! Foi muito inspirador, capitão! Mas fala aí, nosso plano de jogo envolve atacar nosso técnico, dar voadoras nos fãs adversários, ou o meu preferido, enfiar o apito no nariz do juiz! Eu sei quem é você, e se não me devolver a braçadeira de capitão, eu vou contar ao vice! Escarra, escarra, escarra... Eu era bem parecido com você. Bravo, ameaçador. Mas o meu médico no Refab me ajudou a encontrar um caminho... Guarde suas memórias para quando estiver saindo! Sozinho! Você só será o capitão malvado do time mais desprezível da Superliga. Mas com as câmeras viradas para mim, todos vão pensar que o Invencível United mudou de verdade. E você vai poder fazer o que quiser. Juntos, você finalmente vai conseguir a taça da Superliga. Juntos, nós poderemos destruir os Superstrikas! Isso sim, é inspirador, capitão! Olá, sou Joe, o astro do futebol internacional, El Matador! Você não parece nada com El Matador. E por que acha que eu estou aqui? Preciso de ajuda profissional! Legal, beleza. Vai para a sala de espera. O Invencível United está dominando o jogo, quem diria? Eu? Assim que eu vi que o nome do Checos não estava na escalação. Foi uma decisão bem estranha do professor. O que é que ele sempre faz isso? Dê adeus para o seu imencível antigo. Shanks! Shanks! É o Matador? Nossa, há quanto tempo eu estou aqui? Shanks, sou eu, Paulo! Acorda, cara! Ele levou! Eu preciso ir até o jogo, o pessoal está em perigo! Do que você está falando? Eu explico no caminho. Vamos logo. Mas, Shanks, você estava ligado nessa máquina maluco. Não se preocupe, Paulão. Eu estou bem. Estamos quase no fim do primeiro tempo e os Superstrikers mal tocaram na bola. Isso graças àquele homem. O inspirador capitão do Invencível United. Um cara bem legal. Eu, Invencível United, fica mais perto de levar a taça. O que nós vamos fazer? Não sei não, bicho. Com o Duma no comando, o Invencível United é mesmo... Invencível. E o Nido. Não temo, porque eu estou... Olha só, é o Shanks. Saiu, bicho. O que estava fazendo? Descobrindo um terrível segredo. O verdadeiro Duma era um jogador violento que foi banido da Superliga para sempre. Mas ele passou por um procedimento para alterar sua personalidade e transformar-o num cara legal. Mas o tratamento é uma farsa. O Duma ainda é um vilão e só eu posso detê-lo. Obrigado, Shanks. Isso foi bem... Dramático. E como nós vamos detê-lo? Com um áudio incrível que reflete o tratamento e está com o assistente do Duma. É só ouvir uma vez que ele volta ao normal. É isso aí. De quanto acham que vamos vencer com esta inovação sensacional? Dois a um, de três a um... Falou. Escuta, Shanks. A nossa prioridade agora é o jogo. Se pudermos expor o Duma, vai ser um ótimo bolo. Entendido, Capitão. Isso pede uma comemoração. E um, e dois, e três. E salta. E um, e dois, e três, e salta. Eu acho que o Shanks recebeu esse tratamento que muda a personalidade. Sério? Por que você achar isso? Ele não pode entrar em campo desse jeito. Meu senhor, pessoal, eu consigo. Olha as mãozinhas. Que jeito nenhum. Professor, sabe tão bem quanto eu que precisamos do Shanks. Ele pode realmente fazer a diferença mesmo não estando tão normal. Esse foi o eufemismo do século, Capitão. Mas fazer o quê? Eu vou dar 15 minutos. Mas se ele não melhorar, eu vou tirá-lo de campo. Os jogadores voltam para o segundo tempo e o Shanks decidiu se juntar à festa. Então, esse Duma sempre foi um vilão. E eu não acredito que eu quase escolhi ele para ser meu Capitão. Quase? Pense e relaxa, Paulo. Só tem um homem que eu escolheria para a final da Superliga. Shanks, eu estou livre. É isso mesmo. Ligue agora e leve o Super Elm Matador com frete gratuito. Tenho que fazer o gol. É o meu destino. E o árbitro para o jogo para atenderem o Automatic e o Jingan. Deviam checar a cabeça do Shanks. Ele está agindo como um doido varrido. Seguinte, galera. Essa é a nossa chance de pegar o de febre. Aquele cara sinistro não sai de perto da bolsa. Precisamos distrair ele. Alguma coisa grande. Alguma coisa gigantesca. É, algo totalmente louco. O quê? Eu não sei como você escapou, mas... Calhe a boca, seu vilão. Eu tenho uma oportunidade para você. E é uma coisa mais sobregostante. Um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois... Puxa vida, quantas vezes eu disse para você deixar a dança para depois do jogo? Mas o Charleston é a minha preferida. Tá bom? Já chega. Se quiserem ver mais, apareçam depois do jogo. Tá bom? Legal. Até... Beleza. Nós pegamos o de febre. Agora a gente só precisa fazer o Duma ouvir. Houve uma mudança de planos, irmãozinho. É, você precisa desse de febre mais do que ninguém. Eu? Mas não tem nada de errado comigo. Tenha. Ah, o que foi que eu fiz? Digamos que você vai amar as manchetes sobre o jogo. Mas e o Duma? É como o Shakes falou, gente. Se estressarmos o Duma, com certeza ele vai acabar se revelando. Mas como é que vamos fazer isso sem o de febre? Muito simples, Shakes. Mostrando a força total dos Super Strikers. Obrigado por ir ao de febre. Esse é o de febre. Até logo. Foi um prazer. Bem-vindo de volta, Shakes! Agora sim, são os verdadeiros Super Strikers! Duma, não fique aí parado! Duma, idiota, faz alguma coisa! Duma, e agora? O que a gente faz? Duma! 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 Mas que chance! Ah, não! Ele foi derrubado pelo... Duma! Não acredito! Os torcedores também não, Mac. Seu bando de idiotas me tiraram do sério. E a cobrança é dos Superstrikers. Os Homens de Vermelho estão de volta. Tá legal, galera. Chegou a nossa hora. O momento pelo qual lutamos a temporada inteira. Vamos logo pegar a nossa taça. Aí, Duba. Isso é tudo culpa dos Shakes. Foi ele quem quis revelar o seu segredo para o mundo. É. É. Eu vou acabar com ele. Bela jogada do Superstrikers. Vai, Shakes! Chuta! Isso sim, Capitão. Mas que gol dramático, Mac. Mas a que preço, Brenda? Arrasta, mágico! Arrasta, mágico! É! Vai, rasta! Arrasta, mágico! Arrasta, mágico! Duma mal. Agora, coloque seus fones de ouvido e vamos voltar para o refério. Eu cansei de ouvir você! O Duma é mal e adora isso, tá? Que cara mais esquisito. Eu apresento a vocês, os campeões da Superliga, os incríveis Superstrikers! Aê! Muito bom, galera! Mas esperem! Não é só isso! Peguei vocês! Não foi enganchado! Vamos esperar que a próxima temporada seja mais fácil que essa, né? Agora, a etapa final do meu plano. Jogar esses bichinhos lindinhos dentro de um vulcão! Dizem que falar sozinho é o primeiro sinal de loucura. E qualquer um que queira nos enfrentar deve ser totalmente maluco. Strikers! Como escaparam dos meus mortíferos tubarões ninjas? Não faz mal. A contagem regressiva já começou. Escravos! Fim de jogo, Shakes! Mas você esqueceu do acréscimo. Jogada quente, versão brasileira. Jogada quente, versão brasileira. DPN Santos. Os Superstrikers fizeram sua estreia no cinema no filme de ação, Equipe de Ataque. Os críticos disseram que o filme é tão difícil de engolir quanto uma bolacha velha, mas isso não o impediu que eles fossem campeões de militeria no final de semana. Se continuar assim, a Equipe Ataque vai ser o maior sucesso na telona desde o épico Tempestade. Que bom que vocês aproveitaram a baixa temporada, mas está na hora de voltar ao trabalho. Nosso primeiro jogo será contra os Sultãs. Para piorar, o calor no Oriente Médio está de lascar. Faça chuva ou faça sol, a gente vai vencer. É isso aí. Antes de se empolgarem demais, é melhor vocês verem isto. O Iron Tank é famoso como o time de melhor preparo físico da Superliga, mas nem os Titãs dos Alpes conseguiram aguentar o calor escaldante do Oriente Médio. Hoje na partida contra os Sultãs. E os Sultãs continuam invictos em casa há 15 jogos seguidos. Parabéns por mais uma grande vitória. Obrigado, Lina. O Iron Tank é um bom time, mas quando se trata de jogar sob o sol do deserto, somos imbatíveis. E vamos provar isso novamente na semana que vem, vencendo os Superstrikas. Palavras enfáticas do Capitão dos Sultãs. Agora vamos ver o que Johan Huber tem a dizer sobre o jogo. Isso é que é dormir no trabalho. Centro Secreto de Treinamento, às 19 horas. Os Sultãs não são páreo para nossa habilidade e talento, mas isso não vai adiantar nada se não aguentarmos os 90 minutos. Entendi, professor. Tem toda a razão. Pago! Mas por que 90 minutos? Não é por nada, mas está falando sério? O único jeito de jogar nessas condições é manter a posse de bola e poupar energia. Esperando o momento certo para o ataque. Toma! Bom, mas não o suficiente. O que foi, professor? Não gostou da nova jogada? Eu pedi para treinarem os passes e não para coreografar uma cena de luta. Mas a torcida quer que a gente jogue com estilo, bicho. É! Isso não é um filme. Vocês têm que levar o clima em consideração. O professor tem razão, pessoal. Se a gente enfeitar muito naquele calor, a gente não vai durar nem cinco minutos. Tem gente que não dá mesmo para o show buzines, não é, chefia? É, nem me diga. Hã? Mas quem é você? Eu sou o dublê do El Matador no filme. O astro tem muitas coisas importantes para fazer, então ele me contratou para ajudar. E o que exatamente o nosso grande astro está fazendo nesse exato momento? Se bronzeando. Desse jeito, não dá! No Super Strike El Matador é o melhor. No Super Strike El Matador é o maior. No Super Strike Aí, você está ligado que a letra não é só isso, não é, irmão? É mesmo? Bem que eu achei meio repetitiva. Cuidado, Sultãs. Aí vamos nós. Professor, dá pra explicar por que a gente está viajando um dia antes? E estragar a surpresa? De jeito nenhum. Super Strike Bem-vindos à Terra dos Poderosos Sultãs. Parece que o nosso filme é bem famoso por aqui. É mesmo? Então vou fazer uma entrada triunfal para os meus fãs. Alegrem-se! O herói de vocês chegou! Onde a gente está? Vamos fazer o último trecho da viagem por terra. Para se acostumarem com o calor. E tem mais. Nada de distrações. Nada de jogos. Nada de telefone. Não! E principalmente, nada de duplês. Não! Obrigado. Adeus, el matadoble. Aconteça o que acontecer comigo no T-Certo. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Quero que lave a minha roupa. Tchim, meu irmão. Já estou suando em bicas. Isso é ótimo. Mais alguns dias e estarão bem acostumados com o calor. Eu também li esse episódio do Tintim em Muralha. Sem água para matar a nossa sede. Sem uma sombrinha desse sol escaldante. Sem nadinha para orientar a nossa caminhada. Sem um spa para relaxar. Sem proteção contra os bandidos nômades. O deserto é cheio de perigos mortais. Nada que o nosso time não consiga enfrentar. Certo? Confie em mim. não há com o que se preocupar. Já chegamos? Não. Já chegamos? Não, cara. Já chegamos? Não. Calma. Não fica nervoso. Já chegamos? Não! Por que paramos? Assaltantes! Aqui não é seguro? Eu falhei. Ha! São só rumores, mitos e lendas. Não, não! É tudo verdade! Temos que voltar imediatamente! Isso! Voltar definitivamente faz sentido, certo? Daqui, nós só vamos para o jogo. Mas, e... e os assaltantes? Ah! Isso é só uma superstição boba. Ah! Professor! Silêncio! 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 Para um assaltante do deserto, tudo é desculpa para gritar, hein? Quem é você? Um grande fã! Um grande fã! Equipe de ataque é meu filme preferido! Você se esqueceu dos acréscimos! Ha! 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 Vocês são demais! O que quer com a gente? Bom, eu soube que estavam aqui e pensei, ei, que tal um amistoso entre os Superstrikers e os assaltantes do deserto? É um bom nome, não acha? Dê uma razão para a gente jogar, bicho! Vejam! Professor! Lembrem-se do que eu disse. Poupem energia, segurem a bola e esperem o momento certo para o ataque. Alguma pergunta? Ah, sim. O senhor não está tonto, não? sigam o meu plano de economizar energia. Não se preocupe, esses amadores não têm chance, professor. É! Vamos mostrar para eles como é que os craques jogam. serra que esse juiz é muito orradicado. Ó, é melhor a gente não provocar. Diz aí, será que todos eles têm o mesmo treinador? Como diria o sábio, se o cão é o melhor amigo do homem, com amigos como esses, eu não quero conhecer os inimigos. É, tá lindo. Já chega. É hora de acabar com vocês! Eu disse jogadas simples! Pega o cara, irmão! Pega, 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 vem! Vamos lá, pessoal. Um é zero. Não é nada. É, é preciso bem mais que isso para ganhar do... Superstraica! Não sinto os dedos do pé. Mas como é que o jogo já acabou? Não durou nem 90 minutos. Vai ver, são minutos de cão. Guardas, podem levá-los! Hum, isso me deu uma ideia. Equipe de ataque 2, fim de jogo. brilhante! Por isso é que eu sou o rei. É. Perdemos o jogo e isso é um terror. Este lugar fede mais que o chulé do matador. Ei! Ei! Eu acho que ele quer fugir da sua cantoria, Joe. Não é hora de discutir. Estamos numa situação ruim, sim. E admito, quem parte a culpa é minha. Mas o que aprendemos? Que não dá para jogar... Desse jeito! Se achando... Tipo herói. Assim, no meio do deserto? Exatamente. Da próxima vez, estaremos preparados para o calor. Isso se houver uma próxima vez. O senhor guarda de segurança. Ei! Como é que você escapou? Eu nunca fiquei tão feliz em me ver. É, e nem eu, bicho. Mandou bem, carinha. Show de bola. É. Você é o cara. E aí? Já lavou minha roupa? Aí, ô, matadores. Sim? Sim! Vamos nessa. Temos um jogo para jogar. É dia de jogo no Oasis Palace. Os Super Strikas vão enfrentar os Sultãs num jogo abrasador. Não vai ser mais abrasador que a temperatura aqui na cabine da imprensa. Agora o jogo não é só pela liberdade. Mas por uma coisa mais importante. Os pontos da Super Liga. Não se preocupa, professor. Eu tenho uma nova jogada que com certeza vai ganhar o jogo. Não. Brincadeira. Depois de tudo que a gente passou no deserto, nem pensar. É, não se preocupe, professor. Desta vez, vamos seguir o seu plano. Com certeza. Um, dois, três... Super Strikas! Aí, não se esqueça. Poupem energia. Ah! Que boideira, irmão. Acho que eu gastei toda a minha energia para chegar no campo. É como diz o ditado. Se não aguento calor... Prepare-se para perder de 5 a 0. Olha, eu acho que esse eu não conheço. E começa a partida. Os Strikas têm a posse de bola. O Rasta achou o Lio. Será que ele vai soltar um dos seus tornados? Parece que ele está mais para a brisa, Brenda. Normalmente, eu diria perfeito para um dia como hoje. Mas essa é a Super Liga. É hora da magia dos Strikas. O plano, Shake. Siga o plano. Ah, tá legal. Desista, Rasta. Mais cedo ou mais tarde, vamos cansar vocês. Os Super Strikas têm o domínio do jogo, mas é como se não quisessem atacar. E chegamos ao fim do primeiro tempo, no 0x0. O jogo está muito chato. Alguém tem que dizer para os Strikas que isso não é brincadeira de criança. Bom, o professor é famoso pelas estratégias inusitadas. Será que essa é mais uma aula de tática? Vamos descobrir no segundo tempo. Parabéns, pessoal. Estão se saindo muito bem. Mas continuamos empatados. O senhor não quer que a gente jogue pelo empate, né? Não se preocupem. Essa foi a primeira fase do meu plano. No segundo tempo, eu quero que vocês façam o seguinte. É o seguinte. Eu quero... Já avançamos bastante no segundo tempo e os Strikas ainda não deram o sinal de esquentar as coisas. Eu disse que queria que alguém esfriasse isso aqui, Brenda. Muita calma. Calma, pessoal. O que estão esperando, Strikas? Os Sultãs partem num contra-ataque escaldante. Os Sultãs demonstram o talento que tornou os Strikas famosos. Os Sultãs abrem o placar com um ataque impressionante. Será que os Strikas conseguem voltar ao jogo? Ou não conseguem dar conta dos Sultãs? Que maravilha de plano. Não se preocupe, cara. O professor sabe o que está fazendo. Como quando fomos capturados pelos assaltantes? Você sabe que não foi culpa do professor. Nós temos que confiar nele. Os Sultãs estão fazendo os Sultãs correrem o tempo todo. Quem sabe é porque os Strikas não conseguem mais correr. Strikas, é agora! Nossa, tem que vir, professor. Uau, isso é que é deixar as coisas para os últimos instantes. Caramba, parece que os Super Strikas de repente acordaram. Pra que lado vai ser? Eu não vou contar e você não vai saber. Olha que beleza! Olé! Os Sultãs não conseguem reagir ao talento dos Strikas. Olé, Sultãs! É como se os Sultãs se concentrassem os 90 minutos no festival de gols nos últimos 4 minutos. O Super Strikas conseguiu! O Super Strikas conseguiu! Aí sim! Acho que é uma alternativa para vencer o calor. É isso aí, a gente mudou muito, hein? Ah, professor, você é o máximo. É, poupar a nossa energia para o final do jogo deu certo, como você disse que daria. Eu não teria conseguido, sim, a minha equipe. Obrigado, professor. Não vocês. Eles. O que é que está acontecendo aqui? Estavam ocupados demais sendo astros para seguirem as minhas instruções. Eu achei que com um pouco de ação de verdade, voltaria à realidade. Então, os assaltantes... Eram atores, trabalhando para mim. E você, El Matadublé? Quando o professor me ofereceu um papel com fala, eu não pude recusar. Dá um tempo aí, bicho. E aquele castelo gigante no deserto? Vocês não fizeram aquilo também? Na realidade, ele já estava lá. Nós só fizemos um intervalo nas filmagens de Tempestade de Areia 2. É, você também, Rufus. Então, ficar perdidos no deserto, o sequestro e ficar trancados daquela masmorra horrível foi só para nos ensinar uma lição? Mas isso é... Isso é show business, baby. Orion contra os Superstrikers ao vivo, direto de Soccer Sphere. Parece uma verdadeira batalha estratégica, Mac. Disse tudo, Brenda. O Orion está usando a sua comprovada formação de buraco negro para controlar o meio de campo. Mas os Superstrikers não estão se deixando enganar. Estão mantendo a formação e aplicando contra-ataques fulminantes contra o Orion. Aprenda com o mestre. Tomando a bola sem forçar. Para mandar para a meta. De graça. 60 minutos de jogo e o placar continua empatado. Eles vão precisar de alguma coisa muito especial para ganhar a partida. Bom, Mac, o que o Orion tem de muito especial é o treinador Black, que é muito brilhante. O cara é uma fera, é considerado um gênio do futebol. Pega ele! Eu não estou acreditando. Bom, eu soube que os Strikers também têm um gênio do futebol. Um pouquinho disto, uma pitada daquilo e mais um pouquinho do outro. E pronto! Finalmente eu consegui! Que delícia! Vamos ver como está o jogo. É, meus cálculos estavam corretos. Está tudo correndo conforme o plano. O quê? De onde veio isso? Strikers! Super! Strikers! O Céu é o Limite. Versão Brasileira, DPN Santos. Mas... Mas... Isso não é possível! Inacreditável! O Orion mudou o esquema tático para... Bom, eu não sei o que é aquilo. Passou o bloqueio! E o Orion mudou a formação de novo! Mas de onde será que vem todas essas formações? Não faço a mínima ideia. E pelo que parece, os Super Strikers também não. Ah, eu não entendo. As formações são aleatórias. Afinal, qual é a fórmula? Eu não tenho ideia. Aí, Léo, se liga na marcação daquele do meio. Mas qual é o do meio? Daquele ali, ora! Se eu analisar o esquema tático no computador, ele deve me dar... Quem sabe... Talvez... Não adianta... O Orion está com a bola numa posição perigosa. Os Strikers estão com dificuldades para acompanhar. Gol! O Orion está simplesmente do outro mundo! Então, algum comentário, Rasta Mágico? O Orion... Jogou demais e... Ficamos no vá. É... Obrigada. Parabéns pela grande vitória do Orion, Treinador Black. Eu agradeço, Lina. E agora, vamos à pergunta que não quer calar. Conta pra gente como você criou aquelas formações novas e estranhas. Bom, eu até poderia contar pra você. Mas, com certeza, você não entenderia. Eu gostaria de jogar um balde d'água nesse convencido. Deixa ele ir pra lá, é o matador. O instrutor já deve estar trabalhando pra descobrir exatamente o que está acontecendo aqui. É isso aí. Se existe alguém que consegue decifrar o código... O código de Orion. Esse cara é o instrutor. O instrutor é um gênio. O instrutor é o cara! Como assim, demitido, instrutor? O experimento foi encerrado prematuramente. Incapaz de completar o cálculo. Recalculando a trajetória. Mas por quê? Bom, se eu não consigo desvendar as formações secretas, o Orion não sirve para o clube. O mundo é tão cruel! Não faz mal? As coisas mudam? Vejam. Meu gel para distensões musculares. Com ele ganhei o prêmio da Superliga de Inovação no Sport. A chuteira que amarra sozinha. Trabalhei a noite inteira nela. E o que é isto? Um computador minúsculo? Um antitranspirante com GPS? É o meu grampeador. Sabe? Um grampeador? De papel? Clique, clique. O que mais eles vão inventar? Isso é loucura! Você é um gênio tático e eles se demitiram por causa de um mau resultado? Como é que vamos decifrar o código Orion sem você? Obrigado, Shakes. Mas aqui a decisão não é sua. É, eu só decido dentro de campo. Bom, só que eu não vou aceitar assim. Eu vou. O que foi? Professor, como você deixou mandarem o instrutor embora sem mais nem menos? Eu sinto muito. Eu fiz o que podia. Nós precisamos dele. E acha que eu não sei? Eu bem queria ajudar dele para analisar o esquema tático do Orion. Eu nunca vi nada parecido com isso. Nem eu. Tem de haver um padrão. Algum tipo de conexão. E temos que descobrir antes de jogarmos contra o Orion novamente. Ou então... Nós não teremos nenhuma chance. Depois de perder do Orion, os Super Strikers estão jogando como quem quer provar alguma coisa. Disse tudo, Mac. O Hydra pode ter um estádio flutuante, mas parecem que estão se afogando. É, essa piada é minha. O Hydra parece que vai nadar... E morrer na praia? E os Strikers estão... Afundando o Hydra com um gol atrás do outro. Ei, para de ler minhas anotações. Grande jogo, gente. É, muito bom. Toca aqui. Toca aqui. Parabéns, pessoal. Isso é que é recuperação. É isso aí, Rasta. Eles podem derrubar a gente, mas a gente se levanta e volta mais forte do que nunca. Tomara que agora todo mundo esqueça o código do Orion e se concentre em como nós somos fantásticos. Então, Super Strikers. Prontos para responderem a pergunta que não quer calar? Pode perguntar, Alina. Como é que vocês vão decifrar o código do Orion sem um instrutor? Nós... Bom, nós vamos conseguir. De algum jeito. E já tem alguma estratégia? Ah, nada que a gente possa divulgar no momento. Aí, você não tem nenhuma perguntinha sobre o jogo que a gente acabou de jogar contra o Hydra? Tipo, faz uns 30 segundos? Mas é claro que tenho. Vocês acham que esse jogo serviu de preparação para o código e o código do Orion? Vai, dá um rolezinho. Vai, garoto. O fenômeno tomou conta da Super Liga? É o chamado Código de Orion. Do Almirante Von Flex, do Iron Tank Salvinci e do Invencível United, os grandes cérebros da Liga estão obcecados para descobrir o segredo por traças viciosas, formações táticas. Vamos treinar o dia todo! Ah, esse tal código do Orion não passa de um truquezinho sujo. Por que eu não pensei nisso primeiro? Vamos treinar a noite toda! Eu tenho um milhão de dólares para quem conseguir decifrar o código do Orion. Se você tem o cérebro, eu tenho a grana. Vamos treinar a semana inteira! Acredito que o código de Orion está oculto nesta velha foto do time. Primeiro temos de somar o número de listras nas meias, depois multiplicar pelo número de jogadores que estão usando faixas na cabeça. Em seguida, diminuir o número de jogadores com bigodes elevado à potência de pi. Hum, pi. Vamos treinar um ano inteiro! Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Ah, esse maldito código do Orion me deixou morrendo de dor de cabeça. Pelo menos esses times têm um plano, não é? E nós também. Aham. Eu gravei todas as formações que o Orion usou nesta temporada. Todas as jogadas do Orion? Todas elas. E nós vamos aprendê-las. Todas? É uma porção de jogadas, professor. E aqui está o resto. Mas o jogo é amanhã, professor. Então é melhor começarem a estudar. Eu não aguento mais isso. Não vamos chegar a lugar nenhum. Eu sei que é chato, Shakes. Mas é o único jeito. Mas a Superliga inteira tenta decifrar o código do Orion já tem um tempão. Como é que a gente vai conseguir isso em poucas horas? É. Só um supergênio maluco poderia decifrar o código do Orion antes do jogo. Eu sei exatamente onde encontrá-lo. Oi, oi. Instrutor. Você está aqui? Pizza de calabresa com meia. Não é bom, não. Instrutor. Acho que ele não está aqui. Ei, Shakes, meu grande rapaz. Como é que são as coisas? Como é que são as coisas? Ah, instrutor? O que está acontecendo aqui? Estou assistindo ao meu programa preferido. Casas dos Astros da Superliga. É radical. Casa dos Astros? É. Você deveria ver a casa do Joe Canhota nos Alpes. Ela é cheia de estilo. Então, você desistiu completamente de decifrar o código do Orion? Ah, eu andei ocupadíssimo com uma série de projetos. Tipo, fazer pizzas desaparecerem? Esta cadeira do papai reclinável automática, por exemplo. Veja só o novo recurso que eu acrescentei. Ela balança. Bom, ainda tem de ser aperfeiçoada, é claro. Qual é, instrutor? Isso não é você. Você tem o cérebro mais brilhante da Superliga. A solução para o código do Orion está lá fora, em algum lugar. Você vai passar o resto da vida dormindo embaixo de caixas de pizza vazias? Ou vai ser o homem... Não! O herói que decifrou o código do Orion. O sol está se pôr no Strikerland, mas o mundo todo continua escuro quanto à origem do misterioso código do Orion. É isso aí, gente. Chegou a hora. Esqueçam toda essa história do código do Orion. É, e esqueçam o instrutor também. A menos que vocês gostem de pizza velha. É, nós treinamos bastante e aprendemos todas as formações. Você acha mesmo que dá para vencer? Gente, ganhando ou perdendo, nós vamos mostrar para o Orion que é mais difícil derrotar os Strikers do que decifrar qualquer código. Um, dois, três... Super Strikers! O jogo vai avançando e os Super Strikers estão se saindo bem diante da formação tática esquisita do Orion. Escuta, mas com o treinador Black, mexendo no time toda hora, será que eles vão aguentar, hein? Formação 3, assumam suas posições! Hum? 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 Parece que tá dando certo. Vocês acham que decifraram o código? Não chegaram nem perto, irmão. Bom, vocês já curtiram minha mansão, o estúdio subterrâneo e a hidromassagem no formato do meu cabelo? É isso aí, meu garoto! Mas meu verdadeiro lar é aqui! Porque por mais que eu viaje pelo mundo, por mais carros que eu compre, é aqui que estão meus irmãos. Rasta, você sabe que formação é essa? Nenhuma! Essa é totalmente nova! Rapaz, de onde é que vem essas jogadas doidas? Hã? GOOOOO! Não, 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 não. Não adianta. Eu não consigo. São todas elas tão aleatórias. Não. Tento muito, Sheiks. Mesmo que a resposta para o código do Orion esteja lá fora, eu nunca vou encontrá-la. Está na hora de relaxar um pouco. Fiquei tão tonto que estou vendo estrelas. Espere aí. Será? Jenkins, você é um gênio. Eureka! Para Strike Land, já! Fim do primeiro tempo e o Superstrikas está perdendo de 1 a 0. O time do professor vai decifrar o código de Oreo? Ou será que não vai aguentar a pressão? De qualquer forma, Brenda, o segundo tempo está prometendo. O professor vai achar uma solução, não vai? Ele sempre encontra. Temos que admitir, pessoal. Nunca vamos decifrar o código do Oreo sem um instrutor? O que você está fazendo aqui? Bom, você tem a razão, Shakes. A solução para o código do Oreo estava mesmo lá fora. Lá fora, no espaço sideral. Quer saber de uma coisa? É um instrutor que está meio siderado. Vocês não entenderam? As formações secretas são todas baseadas em constelações, como o nome do time, Orion, Três Marias, o Escorpião, Cruzeiro do Sul... Estrelas? Legal! Isso é Joe! De outro mundo! Mas quantas formações existem? 50 ou 60? 60? 60? Como é que vamos aprender todas em 10 minutos? Cada um aprende algumas. Dividir para conquistar. Nós vamos conseguir, certo? Certo! E vai rolando a bola no segundo tempo. E se não me engano, tem um rosto familiar no banco dos jogadores. Não que seja adiantando muito, os Strikers continuam perdidos em campo. É Escorpião! Protejam a lateral direita! Oh, bom dia de la patrie! E agora é a vez dos Strikers partirem para o ataque! E que ataque, hein? Ah! Gol! Gol! Foi gol! Sim, eu tô vendo. Eu não sou cego. Não, seu povo. Mas palavras cruzadas. Marcação de ponto em vários esportes. Gol! 27! Essa daí é touro! Entendi! Touro! 13! Gêmeos! Mas quem revira a volta, os Strikers têm resposta para todas as formações do Orion. A próxima... Gêmeos! Eu vi nas estrelas. Você vai ter encrenca pela frente. Eu te avisei. 32! É uma das minhas. Mas como é o nome? É... Eu não consigo me lembrar. Não se preocupe, muchacho. Essa história de constelações também tá muito lá em cima pra mim. É o matador. É isso. O que é que ele está olhando? A resposta... Rasta de alcanhota! É leão! Bela tirada do zagueiro do Strikers! Desce pra você, Shakes! É hora de brilhar! O Super Strikers decifraram o código de Orion com um baita estilo! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Muito bem! Muito bem! Você conseguiu, instrutor! Obrigado, Shakes! E está na cara que ele é o responsável pela incrível reação dos Strikers. Agradeço os aplausos, instrutor! O que foi, instrutor? É, cara. Esse é o seu momento. Não é hora de ficar triste. Tem razão. É que eu vou sentir falta disto. Ah, não vai não. Ah, como é que você sabe? Ei, espere. Quer dizer que... Acabei de falar com a diretoria. Bem-vindo de volta ao Super Strikers. É isso aí! Legal! Valeu! Então foi você quem decifrou o meu código. É, acho que fui eu mesmo. Eu fico muito feliz em ter um adversário tão digno. Mas o universo é estranho e bastante complexo. Algum dia eu vou encontrar uma estratégia que nem você vai conseguir deter. Vai sonhando, Black. É isso aí, Shakes. O instrutor não deixa passar nada. Ah, não. Esqueci completamente. Deixei o fogo ligado no laboratório. Pizza com um pouquinho mais de carvão? Bom, é melhor do que pizza com... Melhor. Dá licença. ... A CIDADE NO BRASIL